Você sabe o que é o chat GPT, né? Eu já falei com você sobre isso. Já estou com experiência já. É, que é essa inteligência artificial mais avançada que qualquer pessoa tem acesso. Deve ter outra mais avançada, mas essa a gente consegue testar. E eu pedi para a inteligência artificial fazer uma pergunta difícil para uma pessoa vegana. Mentira! E aí ele me deu 5, 6 opções, mas começou com coisa de proteína, coisa que eu achei que não era tão difícil. Aí eu escrevi mais difícil e ele foi se aprofundando. Aí ele escreveu em chinês. Aí você saberia. Então ele foi se aprofundando e aí eu escolhi uma pergunta que a inteligência artificial julgou ser difícil para uma pessoa vegana responder. E eu nem te falei essa, né? Para não estragar a surpresa. Nossa, estou até meio tenso aqui. Eu vou precisar da camisa, que eu vou suar aqui. Eles vão dominar até os podcasts de inteligência artificial. É tudo máquina aqui, né? Inclusive eu sou uma androide. Olha a pergunta do chat GPT. Como você aborda a questão do uso de insumos animais como estrume de vaca na agricultura convencional, que é uma fonte importante de fertilizante para muitos cultivos, inclusive muitos dos que compõem a base da sua alimentação vegana? Nossa, meio difícil mesmo. Porque não é uma pergunta muito óbvia, né? Nem um pouco óbvia. Eu vou dar a minha opinião também, mas como eu já sabia da pergunta antes, eu não vou falar antes para não influenciar. Como vocês abordam então essa questão do uso de estrume? Está ao alcance a gente saber se o pé de couve que você comprou no supermercado? Então como é que fica? Você se preocupa com isso? Vocês já pensaram nisso? Vou tentar responder. Claro que fui pego de surpresa. Vou tentar elaborar aqui agora. Eu penso, e é muito difícil da gente saber a origem. Então assim, muito dificilmente a gente saberia se o pé de couve que a gente comprou foi usado adubo orgânico, de origem animal. Ou compostagem, que o adubo, quando a pessoa fala adubo, não é só animal, né? Sim. Pode ser vegetal, pode ser químico. Sim, sim, sim. É adubo de origem animal, né? Só que eu fico pensando também o seguinte, não dá para a gente... Porque na minha cabeça, num primeiro momento, eu fico pensando, qual o problema de se usar? Estrume, né? Porque estrume você consegue de diversas formas que poderiam ser consideradas veganas. Poderiam. Você consegue retirar, tipo, santuário. Se lá no santuário o animal sente, por exemplo, tem muito estrume. Então assim, usar, não tem problema nenhum. Existem outras formas que se a gente parar para pensar um pouquinho, poderiam ser válidas. Ah, não tinha pensado por esse lado. Mas é a coisa da origem. Não dá para a gente defender algo que não dá para ser geral e de uma forma muito ampla. Porque se a gente fala, pode usar, daqui a pouco tem gente explorando animal... Para fazer estrume. Para fazer isso. Então, é uma... Eu acho que, em tese, não é um problema, mas viria a ser um problema. Com abuso e com exploração animal, né? E também, lógico que a gente está em uma situação hipotética aqui, né? Não é uma coisa que... Vamos para a ilha do deserto? Eu nunca vi... É, tipo, eu nunca vi um... Eu realmente nunca vi um vegano, assim, preocupado com essa questão. Mas é um... É uma coisa que dá para... Sim. É um assunto... É um elefante branco, né? Digamos assim, que está na sala aí. Nunca pensei nisso. E a gente não fala muito sobre isso. Mas... E também... Você falou dos santuários. Mas imagina quantos santuários precisariam ter... É, é por isso que eu estou falando. Não dá para você defender que isso seja usado de forma ampla, mundial, porque você não tem isso, né? Sim. Essa quantidade necessária, né? Mas, de repente, lá no santuário pode ter... Usar esse estrume no meio da compostagem e eu acho que ok, né? Sim, sim, sim. Acho que nenhum animal foi ferido por terça. Sim. Mas também não tinha pensado nisso. Estou falando aqui... E também, assim, algum animal seria ferido para fazer algo que para eles é natural, né? Se você for pensar, até tentando passar um... Meu filho, daqui a pouco... Passar um pano para os exploradores de animal aí, né? Sei lá, para a indústria, agro e tal. Pô, só falta isso, né? Não, aqui vocês não vão fazer os fezes, porque tem que ser aqui que a gente vai... Então, tipo, teoricamente é sempre natural. O problema não é esse. Sabe qual que é o problema? O problema é o humano, filha da puta... Pode falar palavrão? Pode. O problema é o humano, filha da puta, que basta ver que dá para ganhar dinheiro, vão começar a tochar ração na goela do bicho, igual fazem com os gansos, para fazer o patê, entendeu? Em vez de fogar, vai ser focagar. Uma coisa assim. Uma coisa assim. Não, mas na real... Essa é a versão proibidona do podcast. Mas se você for viajar para o interior, passar em algum... A galera vende adubo já, né? Vende em saco. E aí eu moro, né? Não interessam. E aqui uma pequena curiosidade, o melhor adubo que eu sei, posso ter errado, mas que eu sei, é titica de galinha. De galinha. É, sempre o que diz isso. Não é boi e tal, é titica de galinha. Mas é galinha de gaiolas livres ou não? Então, aí também... A gente não chega nesse ponto, né? Não. Cara, agora a minha opinião a respeito disso, se eu puder influenciar o cara que produz, se eu tiver acesso e falar para ele não usar ou coisa assim, é uma coisa. Mas nunca aconteceu, por exemplo, nunca tive acesso a esse ponto, assim. Então, eu acho que isso, na verdade, o chat GPT, que ele achou que isso seria um problema para os veganos, é uma pergunta difícil. É legal de falar, mas eu acho que não é um problema que a gente tem que se preocupar tanto, porque... E é prioritário, né? É, eu acho que existem níveis. Sim. Por exemplo, assim... Mas, de alguma forma, eu acho que sempre levanta um debate que eu acho... A gente vai para algum lugar. Sim, sim, que a gente acaba pensando em outra, na cadeia, e eu acho que acaba sendo importante. É, é. Porque... Que serve para outros assuntos também, entendeu? Eu acho que o vegano, ele não precisa se martirizar por isso. Ah, eu vou comprar essa couve, mas será que... Não. Sabe, é um nível que não tem... Por exemplo, tinta, tinta de camiseta. Essa, especificamente, da Insider, eu sei que é vegano porque eu tenho acesso a eles, eu converso. Mas essa daqui, eu não sei se o pigmento dessa camisa, se ele é vegano ou não, dessa... De fora. A sua, provavelmente... Você não perguntou para o fabricante, acho que... Não, não. E muito provavelmente a gente usa várias roupas com pigmentos de origem animal. Então, é claro que a gente evita o couro, a gente não usa e tal, etc e tal, né? Não compra novo, pelo menos. Mas, agora, você chegar num nível, assim, de ter que saber... Eu nunca vi um vegano que perguntasse se o pigmento dessa camisa... Então, tem níveis, eu acho. É. Você sabe quem que se preocupa um pouco com isso? É a tinta plástica, porque se preocupa com as tintas. Que é o seu caso. E aí, quando você começa a pesquisar o que que... Quais são as tintas que são veganas, materiais artísticos, pincel, essas coisas assim... Pincel, normalmente, não é também, né? É, que hoje em dia está até... Está tão comum ter pincéis bons, sintéticos, Que é claro que muita gente ainda compra os pincéis de origem animal, de mar, essas coisas assim... Mas tem muito pincel, muito bom hoje em dia, sintético. Então, até mesmo nas lojas você encontra com facilidade. Agora, os pigmentos das tintas é que, por exemplo... Vou citar aqui, é uma aquarela, por exemplo. As marcas têm aqueles sets de várias cores. Aí você compra um set, a vermelha é de origem animal, a preta, a ivory black, é de origem animal, porque é pó de osso. Aí você tem algumas cores específicas. Então, assim, você não consegue comprar o negócio inteiro, porque tem duas cores que não são veganas. E você usa bastante. Por causa do pigmento, algum pigmento, tipo esse do ivory black, que é osso, é resto de animal, é carbonizado. É ivory, é ivory, é o que em inglês mesmo? É osso, não é osso, é... Tem um... Fóssil? Não, é porque... Não sei exatamente o que fala, Leonardo. Marfim? Por causa daquela música. É bonitinho, ivory... Não conheço, dá uma palhinha pra gente aí. É, mas é o nome da cor. Mas elas não são testadas em animais, essas... Acho que não, não sei exatamente. Mas é o uso do ingrediente de origem animal na própria tinta. Então, isso me leva a pensar, porque eu também nunca estudei sobre... Pigmento de roupa. Pigmento de roupa. Mas isso me faz pensar que também deve ser muito usado. Não tenho experiência nisso, mas eu imagino que seja... Mas aí, só pra talvez até pontuar aí pra inteligência artificial, de repente discutir com a gente. Quando você compra um produto... Ou orgânico, vai. Não pode ter tido agrotóxico em nenhum momento da cadeia. Aí você tem um adubo de origem animal. Já descaracteriza como um produto orgânico? Porque se esse animal comeu alguma coisa com agrotóxico, ele pôs pra fora o agrotóxico. Excelente pergunta. E aí você usou esse adubo? Deixa de ser orgânico. Porque eu sei que, por exemplo, a água... De repente, se você... Eu conheço um pessoal que tem um sítio que eles usam a água natural pra irrigar a horta deles. E isso é orgânico. Eles não usam nada de ingrediente de agrotóxico e tal. Nem a água com cloro não pode usar pra ser orgânico. Só que parece que não sei um raio de quantos quilômetros tem uma fazenda que usa... Uma vinícola que usa agrotóxico. E aí já foi considerado na fazenda deles, porque pega do mesmo rio, que talvez tem contaminação cruzada, sei lá, já não é mais orgânico deles. Já perderam o selo. Então, de repente, aí numa dessas, tem que saber o que o animal comeu pra depois o que ele descomeu e pra virar adubo. Então é bem complexo aí. Mas aí essa questão é mais pros orgânicos, né? Eles vão, então, num nível muito acima do que os veganos iriam. Porque quando você compra um alimento orgânico, a chance de ter esse adubo que a inteligência artificial falou aqui é muito maior, inclusive. Eu acho que até indicado, eles não podem usar adubo químico e nem sempre eles têm a compostagem vegetal suficiente. Então, o que eu vejo é que os orgânicos até têm mais uso de estrume, de vaca e tal. Mas não descaracteriza com produto vegano. Até então. Pode ser uma discussão. Teria que ser um produto, sei lá, uma casca da banana orgânica pra virar adubo orgânico. A única coisa que eu gostaria, assim, de deixar claro pra quem tá vendo é que todo esse debate que a gente tem aqui é porque a gente gosta de levantar questões pra gente debater e tal. Não é um debate da vida, do dia a dia. Porque pode ter algum desavisado que pensa assim, nossa, mas pra eu ser vegano eu tenho que pensar em tudo isso? Não, não é assim. Não se distancia. Vem pro veganismo é muito mais fácil. É porque a gente tá levantando o debate pra pensar. Inclusive é um debate que a gente nunca tinha feito. É, nunca ouvi ninguém falar disso. É pra puxar conversa mesmo. É pegadinha, aquele que quer que a gente passe vergonha. É, e qual que é a raiz quadrada de... Não, mas por isso que... É que eu vou abrir o meu chat GPT pra eu poder responder você. Por isso que o chat GPT deveria saber que o veganismo é dentro da medida do possível e do praticável. Não dá pra eu, de repente, né, ir atrás dessa cadeia... Imagina no cardápio um asterisco ali falando assim... Nossa, essa vaca comeu só... Putz, essa vaca não foi maltratada, era de santuário, só comia coisas orgânicas. E deu origem ao pé de couro. Na verdade, essa discussão é pra falar que realmente isso não é um problema. É, exatamente. Não é, a gente não tá problematizando uma coisa pra... Sim, mas é um assunto. Sei lá. É como o Rodrigo falou, na medida do possível e do praticável. Isso eu acho que tá além, é um nível além do possível e praticável no dia a dia. Você ficar vendo se o pé de couro e do supermercado... Mas eu acho divertido levantar o debate pra gente pensar. Eu gosto, sim. Nunca pensei nisso. A gente não tem problema quase. As qualidades são tão... É, a comunidade vegana quase não tem outras discussões, então a gente fica procurando. Agora, a resposta o chat de EPT não deu, né? Não. Inclusive, ele não foi agressivo. Ele falou como você aborda a questão, como você lida com a questão. Ele não tá falando que é um problema, necessariamente. Ele colocou muito bem. Ele tá falando como... Tipo assim, você acha que é um problema? Como você aborda a questão? Não abordo. Beijos. Não abordo, sempre que possível. Mas abordando agora, a gente aborda como não sendo um problema grave.